Olá, amigos do município de Quadra. Nas próximas eleições, precisamos votar em quem está trazendo melhoria para a nossa cidade. Para deputado federal, vote no Paulinho da Força, 77 e 77. Quero cumprimentar cada um dos moradores de Quadra. Cumprimentar e agradecer pelo apoio à nossa vereadora Mara. Dizer a vocês que eu tenho ajudado a cidade com recursos de Brasília, com emendas parlamentares. Não só eu, como também o nosso candidato a deputado estadual, Alexandre Pereira, número 77777. E agora eu preciso do seu voto para que a gente possa continuar ajudando a cidade. Meu número é 7777. Sou Paulinho da Força, deputado federal. Conto com você.